Eu ouço esses niggas a dizerem que eles estão no trono Se eles usam nosso nome pra fazerem promo Engraçado mano, não me tenta, faz perder o sono Pus aí babies a gritarem uuuuh e eu não sei como Wins se puxam mas o Wins não pega Um jogo ultrapassado tipo cega Fica longe mano pausa com tô suega Nessa nova escola tu só tira as negas Tô mais preocupado em fazer o meu Não quero comer daquilo que é teu Eu não quero ter problemas com ninguém Mas perguntas Flava que que aconteceu Eu não tenho medo de ninguém Tenho pena do niggas que tem Aqui no meu meio brada não és teu Se me tentais vai xangrar também Isso é mó bofa everything Eu sou parvo mano, eu não bato bem Esses niggas querem subir como nome Enquanto eu só quero umas notas de 100 Oh! É 800 niggas a dizerem que eles estão no trono Se eles usam nosso nome pra fazerem promo Engraçado mano, não me tenta, faz perder o sono Pus ai babies a gritarem Uuuuh e eu não sei como E se puxam mas o Wins não pega Um jogo ultrapassado tipo cega Fica longe mano pausa com tô suega Esses niggas calam quando o niggas chega Niggas pensam que isso me doeu Faz perguntam que que aconteceu Tanto niggas que te reira à toa Porque que o torreira tinha que ser eu Ei meu Deus do céu Porque justo eu No dia em que eu deixar de ser humilde Vão ver que o game ardeu Mas já to farto vou deixar de ser humilde right now Niggas pensam que invejo lifestyle Enquanto eu gasto tipo freestyle Tava calado mas eu to mal Tava otolado e já não to não Agora muita calma meu irmão Luta dentro da escola da expulsão Não me dá mal sou de grupo niggas Em mobil levamos tudo niggas Se beber pagamos tudo niggas Eu não me misturo com esses putos niggas Enquanto eu ouço Eu ouço esses niggas a dizerem Que eles estão no trono Se eles usam o nosso nome Pra fazerem promo Engraçado mano não me tenta Vais perder o sono Pus ai babies a gritarem Uuuuh e eu não sei como Wins se puxam só com e não pega Um jogo ultrapassado tipo cega Fica longe possa contar suéga Nessa nova escola tu só tiras negas Quero money esse já não chega Quero money esse já não chega Quero money esse já não chega É a mob